Eu acho que, talvez, na minha cabeça, acho que nem ela deve saber que foi por isso, mas... Nem zoei, dá certeza. Não, 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 foi sério. A gente tinha um show, uma dobra, na realidade. Era festeja de BH e outra cidade, onde era, a gente lembra? Era João Levade? Era BH e João Levade. E aí o que aconteceu? Na época, a gente tinha o cenário nosso, que a gente montou em João Levade, toda a nossa estrutura, LED, iluminação, estrutura de palco, tudo, tudo nosso. E ela ia dobrar com a gente. Perguntou se tinha problema de usar as nossas coisas. Falei, nenhum pode usar à vontade, vai, vai se quiser. Só que, não contentes em usar, chegar lá e falar, não, que a equipe dela, as técnicas, chegou. É, a produção técnica chegou e vai mudar tudo a montagem pra montar do jeito que é... que a Anitta faz o show. Aí... Isso em cima da hora? Em cima da hora. Aí meu produtor pegou e ligou e falou, ó, se for pra mudar, não vai mexer em nada. É. É pra deixar do jeito que tá, porque nós já estamos cedendo, pô. Tá me emprestando e tal. Já tá feito legal. Aí, o que que ela fez? Ela falou, aí tocou com tudo apagado, não acendeu nada, não usou uma lâmpada. De birra? De birra. Ah, não! Aí, nisso, nós estávamos chegando da dobra, ela dentro da van esperando pra sair. E aí, quando ela saiu, a gente entrou, ela tava, aí ela foi atendendo o camarim. Aí nós tava escutando, porque nós escutamos a música alta pra caralho mesmo. Nós tava escutando já e vai, aí veio a... Eu acho que, né, carregava um pedra. É, na caixa do camarim, só que nós escutando lá. Aí, não sei quem que era na época também, era da equipe da produção. Vinha uma pessoa super grossa e mal educada. Da equipe dela. É, da equipe dela. Bateu na porta do nosso camarim, super grossa e mal educada. Vocês tá achando, vocês tá onde com essa porra desse som? Porque tá tendo entrevista do outro lado e a Anitta que tá lá. Aí eu... Fui lá, falei, não, minha desculpa. Foi lá, pedi... É, só pedi mais tranquilo. Não, 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 não. Ah! Não, 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 não. Não, 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 não. Aí, despassou e tal, eu nunca mais vi. Aí, na outra semana, a gente tinha um show em Imperatriz. Ela fez o show lá, Imperatriz, no Maranhão. E nós, vamos fazer na outra semana.